Ó, isso daqui que é uma consciência ecológica, ó, no mercado tem os lugares para levar as garrafas, né, aqui joga o isopor, aqui joga as latas e ali joga as embalagens de leite, essas coisas. Então tem tudo aqui, ó, né, então o cara vem no mercado e já deixa tudo aí, ó, garrafa pet, aqui o isopor, aqui o isoporzinho de embalagem, fica tudo jogadinho aí, o pessoal aqui é para ajudar essas turmas aí, ó, bem da hora, né, então nós estamos no mercado, Lá tá meu carrão lá, né, fica tudo ali, ó, tudo jogadinho bem certinho, né, traz dentro do mercado, ó, o Macotão lá jogando basquete, e aí, Macotão, vamos embora para casa então? Telefone tocando, Dona Dolores? Oi, Dona Dolores, boa noite!